Boas pessoal, eu sou o Cabralho e sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo dos que quero trazer mais um bocadinho deste jogo com 9 anos. O Far Cry 2 puxou aqui pelo mapa ir a esta casinha para gravarmos o joguinho para depois fazermos ali a nossa missão à vontade. Podemos morrer não. Vamos atropelar. É que dá armas dos 300 com jam. Outra vez? Já me estou a passar com isto. Olha, fiquei sem a pistola da minha. Ora bem, então já posso gravar aqui o jogo e pode ser que haja cá dentro picazinhas tipo para nos drogamos. Ora cá estão elas. Só tinha duas. E vamos lá então. Pode ser com estes e palhaço deles. E vamos fazer, não é preciso cortar a mata. É só seguir a estrada lá para dentro. Passa na direita. E vai ser uma missão muito provavelmente que destrói o Generator. Ou seja, uma pausa a todos. E este gajo quer festa. Vamos ter que arranjar aqui o nosso jeep palhaço. Pelo diabo está ali um gajo. Está ali um gajo. E eu que ia reparar na boa o jeep. E vamos dar aqui uma seringa azadazinha para recuperar a vida. E que armazinhas é que estes tem? Vai ser complicado. Vou ter que me esconder aqui atrás das moitas, das rochas. E o patrão. Eu não sei o que é que eles estão para dizer. Uélele. Uélele. Ma que lele. O que é que o gajo disse? Olha não tem balas. Uélele. 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 Não me assusta-se. Eu vi um lançar rockets. Não há aqui nada para mim. Comidinha. Não preciso de um lançar rockets. Ok, vamos continuar. Se calhar vai bem aqui uma moto. Não, não é preciso moto. Mais uma cabana. O que temos aqui na cabana? Uh, menina. E mais charingazinhas. Está bem. Está bem, está. O gerador é isto? Pois é, pois é. E isto é o que? Oh, espetáculo. E vamos dar de fuga a onde? Aqui neste palhaço. Vamos lá então. Aqui está o senhor guarda. Estou aqui. Ei, eu posso ter algo para você. E esse? Sem trabalho de M. Tembasa hoje. Mas talvez eu tenha algo, sim? Ok. O UFLA está mantendo alguém em Beruri. Não sei quem ele é. Mas ele não é bom. Talvez seja importante. Alguém me disse. Agora estou te dizendo. Boa sorte, cara. O lugar entre o seu boleto e o seu ar. A missão foi aceita. Certo. Bem, agora sim. Estamos aqui a chegar a missãozinha. Já foi tipo o grande seca. Vou estar aqui. Já está de dia. Já estou a ver melhor. E... Vamos lá ver se não apanhamos aqui grandes morteiros. Estão segura de algo aqui? Estou segura de algo aqui. Estou segura de algo aqui. Estou segura de algo aqui. Estou a tentar fazer jam. Estou a tentar fazer jam. Não. Eu não acho assim. Oh meu deus. Estou outra vez. Oh meu deus. Oh meu deus. Estou a tentar fazer jam. Estou a tentar fazer o que é que está fazendo. Estou a tentar fazer. Tomei a entender o que é. Estou a tentar fazer isso. Estou a ver como é que é. Estou a ver como é que está machado. Estou aqui a ver um pulozinho. Vou ver o som daqui. Já vou-me reventar o jeep. Já vou-me reventar o meu jeepalhaço. Já vou-me reventar o jeepalhaço. Já vou-me reventar o jeepalhaço. Já vou-me reventar o jeepalhaço. O que é que este pequenino estava aqui a fazer ao meu lado? Oh meu deus. Dentro desta casa não se faça aqui mais nada. Não há mandreões nem nada disso. As seringas. Aqui não há morteiros para ninguém. Sorry. Preciso apanhar o gajo dos morteiros. Onde é que ele anda? Onde é que ele anda? Onde é que é isto? É já aqui. O que é que se faz aqui? Onde é que ele anda aqui? Onde é que ele anda aqui? Está para aqui preso. Oooo! Estás bom? Eu acho que se você esteja para me mexer. Em que caso volte, eu sei Kung-Fu. Estou brincando, o nome é Marty. Eu estou a sair daqui. E se você é inteligente, você vai fazer o mesmo. Eu tenho certeza que as reenforçamentos estão no caminho. Ora bem, então estamos aqui de volta à cidadezinha. Vamos ver aqui de uma missão de facção. Vamos lá ver se é a RISC. Eu nem sei porque é que ainda estou a jogar isto. Como é que é, migalhaços? É para eu-me sentar aqui? Pipeline? Pipeline? É já ali em baixo, não é? Você vai encontrar um ponto forte no ponto de construção, cerca de 0.5km de perto da estaciona de Pumpe, em Lake Segolo. Esta pipa é enorme. Precisa de explosivos grandes. Você vai encontrar demolições adequadas na Minha Taimoko. Mas a Minha está no território inimigo, meu amigo. Oeste de aqui. Você vai ter que ser muito cuidado. Grieve, Suárez. Oeste? Está bem. Está bem, meu caro amigo. Eu aceito. E dá cá os papelinhos. Olha, agora o gajo ficou sem voz. Já não lhe apetece falar. Guito. Guito para o cavalo. Diamantezinhos. Ora bem. Então, vamos. Onde é isto? Onde é isto? Ora muito bem. Então, estamos aqui mais ou menos perto. Gravámos ali o jogo. Aquela barraca. E... Vamos ali à mina. Buscar os explosivoszinhos. E eu estou às escuras, não é? Ora bem. Então, vamos lá. Vou-lhe a... Seguir aqui a estradazinha. Já estamos a chegar à mina. Para buscar os explosivoszinhos. Chegaram-me vem atrás de mim. Ou nem por isso. Isto ainda está um bocado escuro. Oi. Esqueci. Onde é cancro? Mas que cancro é este? Já me estragaram aqui o... Hoje é palhaço todo. Olha que isto dá para reparar infinitamente. Já gravámos ali o joguinho na cabana ali atrás. E... Bora lá. Isso. Não tinha muita munição mas... Não há de ser nada. Já ali em baixo, né? Portanto, tratá-los a todos. Devia ter gravado isto e meter um bocadinho... O jogo um bocadinho mais de dia. E agora não há entrada por aqui. Queres ver? Tu queres ver? Olha o caraças. Olha o filho da mãe. Olha aquele lá já com o caraças. Prontos. Basta um que ficam logo todos a ver-me. Já está gem. Espetar. Armas do... Bem, não queria dizer dos Blacks mas... A arma dos África dá isto. Como é que tu estás pequenino? Oi. Opa. Já foste? Caraças. Caraças. Eu é que estou a ir com as balas. Está aqui um 10. O que é que tu querias? É isso. O que é isto? E... No. No. Não tu vais embora. Olha o seguinte. É só mais que as mães aqui. Cura-te, cura-te. Ó malandro. Olha. O gem. Olha, tive que ficar aqui preso. Ui, este é só muito. Onde é que vocês andam aí? O que é isso? Epa, estou completamente dramático. Isto já tinha uma bola. Aqui é pequeninos. Está tudo bem. Está nada. Está nada. Já fazemos aqui uma muniçãozinha. Até me borrei toda agora. E onde é que temos isto? Os explosivos. Não é tipo aqui. Cá estão eles. Missão aceito. E agora? Temos que ir ao pipeline não sei o que mais. Que é tipo ali para cima. Olha, vamos atender o telefone. Ver o que é que os guest tem aqui para me dizer. Ah, pá. Vou ao que for mais perto. Olha, me arrega nisto. E faço-me aqui a estrada. Nanananananana. Caga nisso. Caga nisso. Ora, estamos a chegar aqui a parte seca, né? Olha. E o garro mas é já nesta pickup. Reparamos a garra muito rapidamente. Truco, 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 truco. E... Bota ai. Guerre no mapa. E fazemos-nos já a estrada. Passamos aqui por este. Outpost. E viramos a esquerda. E está andando a demota. Agora. Qual é o melhor caminho? Será que eu consigo fazer? ainda corta-mato por aqui. Será? Oi, 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 oi. Tu queres ver? Tu queres ver? Mas tu queres ver? Eu já não sei onde é que estou. Guerre mas é no mapa. Eu já não posso vir aqui. Isto é real? Não. Mas está aqui um overcraft. Estamos a chegar aqui a pipeline. Que é tipo lá em cima. E o que é que estou aqui a fazer em baixo? Vamos ver. Oh meu Deus. Aqui por baixo vamos todos sneaky. Ok. Só recarregar esta armazinha. Está carregado. E... Temos que subir lá acima. Está visto? Estão não sei como. Isto é que dá grande a volta. Vai caraças. Eu vou lá isso. Isto vai dar sempre grande a volta. Mas é. Estou aqui todo cheio de febre amarela. Os gays não tem o mínimo respeito. Se pá. Olha vai. Vai já com a katana. Não. Não, não, não. Opa. Já fui. Queijo no chão. A dormir. Quieto. Quietinho. Caraças para os gemes. Inventou esta porcaria neste jogo. Onde é que já se tinha o cabeça. Oi. Fugiu-se. Vou morrer merda. Oi. Fugiu-se. Oi. Fugiu-se. Me ajudou. Estava completamente lixado. E agora para onde é que ele me vai levar? Já dá de fuga daqui. Mas é. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Bora lá. Acho que tive aqui uma caga do caraças. O caraças para isto. 1. Troca, 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 troca. A merda das armas gem. Para a vida, já te vou ajudar bacana. Queroças, ensinam-o ao longe. Sempre a mesma merda. Essa é a tia. Na epi. O que eu posso fazer? Está quieto. Eu vou encontrar umas seringas para ti. Que era essas merda? Quem é que anda aqui? Então, filha da mãe. Cura. Já. Estava difícil. Oh meu Deus. Dá-me lá morfina para aguentar as mães. Estes gajos estão todos aqui no chão a fazer o que? Oh meu Deus. Não vejo um cu. Está aqui um diamante escondido. Estão aí. Oi? Cá está a bombinha. Vamos dar de frosques. Caraças para isto. E missão concluída. Objetivo completo. Portanto. Portanto. Vamos dar de frosques. Isto. Já chega. De. Cangufro. Por hoje. Bem pessoal. Vamos cá por aqui. Eu sou o Cabralho. E. Tchau. Foi fixe.